MÚSICA MÚSICA E salve salve galerinha Roosevelt Potter aqui na área de novo No jogo Dark Souls 3 É isso aí galerinha Voltamos aqui com o jogo Dark Souls 3 Trazendo pra vocês mais um cosplay Muito bom, muito bom galerinha Esse cosplay aqui é de cavaleiro legionário galerinha É esse belo cosplay aqui De cavaleiro legionário aí Dos exércitos aí romano Pois é galerinha Do exército aí romano Cavaleiro legionário aí Nessa aventura aqui no jogo Dark Souls 3 Beleza galerinha Então eu fiz esse cavaleiro aqui Esse legionário aqui Esse cosplay aqui Então vamos lá Armadura de cavaleiro da catedral Braça de ferro E as perneiras de cavaleiro Pra ficar mais próximo aí Pra ficar mais próximo aí né De um cavaleiro romano Beleza galerinha Beleza galerinha Então é isso aí Esse nosso cosplay aqui Que a gente vai Finalizar o jogo Aí matando Os bosses aqui No jogo Dark Souls 3 Beleza galera Então vamos que vamos Vamos embora E vamos ver o que vai dar Então Mas antes disso Lembrando galerinha Não esqueçam Daquela chinelada No joinha Quem puder Compartilhar meu trabalho Chamar os amigos aí Para verem conhecer Né O meu canal Se inscreverem Eu agradeço Galera Vambora Vambora Vamos ver Como é que vai ser Vamos pro primeiro boss Galera Do jogo Perdendo as alminhas Opa O que fez isso Ah Foi você Vambora Galera Só matando Os bichinhos aqui Tem um anelzinho Aqui bem interessante Que eu devo Utilizá-lo Anel de quartzo Manchado Um belo anel Um belo anel Primeira fogueirinha Vamos acendê-la E pronto Vamos matar esses caras também Bom Bom Chegamos aqui No primeiro boss Galera Vamos Para o primeiro boss Primeiro boss Do jogo aí Com o nosso Cavaleiro Legionário Valeu galera Esse belo Cavaleiro Aqui Vamos partir Para ele Vamos ver o que vai dar Vambora Vou usar aqui Um pinho de carvão Opa Não vai dar nem pro cheiro Eita Eita Muito forte galera Muito forte Ae Vitória dele Galerinha Cavaleiro Legionário Top Aí Aí sim Primeiro boss Derrotado Aqui do jogo Dark Souls 3 Galerinha Então É isso aí Até o próximo Boss E fui Tchau 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 Tchau